O Clube Literário transformou-se em parceria com Imena do Valporto num projeto de que vamos ouvir agora falar e vamos conhecer agora um pouco mais. Imena do Valporto é artista plástica, natural da Corunha, trabalha na Biblioteca da Universidade, não, perdão, fez o doutoramento na Universidade de Santiago de Confercela e trabalha na Universidade da Corunha como bibliotecária e dirige também o Clube Literário ligado a esta área. Vou passar a palavra porque nada melhor do que ambas para nos darem conhecer os projetos em que têm estado envolvidas e os projetos futuros. Bom dia, obrigada por assistir a poder representar a nossa comunicação do Clube Literário Universitário e a criação de uma rede leitora atlântica entre a Galícia e Portugal. Eu sou Ima do Val, bibliotecária na Facultade de Ciências da Educação da Universidade da Corunha, atividade que combino com a de pesquisadora em estudos literários. Sou a coordenadora do Clube de Leitura e Encontros Literários em Nevedã. Olá, eu chamo-se Susana Medina e sou museóloga. Sou responsável pelo Museu da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e também coordeno o grupo que dinamiza o Clube de Leitura da mesma Faculdade. A Biblioteca Universitária, paralelamente à sua função de apoio ao estudo e à investigação, assume um conjunto de funções culturais e sociais, criando espaços e atividades que podem atrair a comunidade universitária para os seus serviços. Como mostram alguns estudos realizados por Jubeiro, Larrañaga e Pires, a porcentagem de escritores da universidade é cada vez mais baixa. Se a isso acrescentamos que a universidade deve formar pessoas críticas com perfil interdisciplinar, crítico, inovador e criativo, concluímos que a criação de hábitos de leitura é urgente e que cabe a toda a comunidade universitária. Assim, desde o início do século XXI, está-se a criar clubes de leitura tanto na Espanha como em Portugal. Existem também planos de fomento da leitura, tanto a nível governamental como de universidade, assim como redes internacionais de universidades, como a rede internacional de universidades leitoras, criada no ano 2005, na que participam universidades galegas e portuguesas. Nesta apresentação vamos mostrar-vos como funcionam dois modelos de clube de leitura de duas universidades. O clube de leitura da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e o clube de leitura de Nebda e encontros literários da Faculdade de Ciências da Educação da Universidade da Coruña. Os objetivos dos dois clubes são similares. Entre os mais importantes é a promoção da leitura na comunidade universitária, despertar o espírito crítico e promover a reflexão e discussão, incrementar o sentido de comunidade, socializando a leitura, e motivar a participação tanto do corpo docente como do corpo de estudantes nas atividades culturais, a criação de relações interdisciplinares e intergeneracionais e estimular a criatividade. A mais, o clube de leitura Nebda pretende promover o conhecimento dos autores e autoras galegas, bem como o uso da língua galega. Nebda é um clube de leitura que nasce no ano 2014 e que se concibe como uma atividade orientada para a leitura de lecer. Este programa nasceu com o intuito de ampliar as bases literárias dos estudantes, docentes, da equipe de administração e serviços, assim como da sociedade em geral. O clube de leitura FELP foi criado em 2010 como uma atividade livre e regular orientada pelo objetivo de aproximar a comunidade FELP dos livros que compõem o acervo literário e não técnico da Biblioteca da Faculdade de Engenharia. A seleção é orientada por eixos de programação que valorizam as ligações entre ciência, tecnologia e literatura, os novos autores portugueses e as escolhas dos leitores de referência. O clube de leitura Nebda inicia-se dentro de um projeto de aproximação da leitura universidade no ano 2010. O clube começa em março de 2014. Entre os participantes estão estudantes, pessoal de administração e serviços e professores. O orçamento do Serviço de Normalização Linguística da Universidade da Coruña pretende uma leitura de lecer com cinco ou seis obras no ano que se correspondem com encontros literários com os autores e autoras dos mesmos. Son de literatura e valera. As sesións son de hora e media. Son autores e autoras do campo literário, son obras de lecer. Também desenvolvemos atividades paralelas en diálogo com as obras leídas, como poden ser sesións de cinema, recitais poéticos, atos performativos, etc. E desde o ano 2017-2018 conta com a adjudicación de dois créditos europeus para os estudantes que assistam. No caso do Clube de Leitura FELP, desde o início em 2010 até 2014, as sessões desenvolveram-se com periodicidade mensal. Foram convidados para o Clube de Leitura autores, mas também oradores, provenientes de diferentes faculdades representadas na Universidade do Porto, constatando-se que esta estratégia transversal enriqueceu o programa em termos de conteúdos e em termos das interligações entre as próprias unidades orgânicas da Universidade. O número de participantes foi crescendo ao longo do tempo, situando-se na média de 78 pessoas por sessão. A partir de 2014 até ao presente, o Clube de Leitura foi condicionado pela reorganização da equipa produtora, passando a poder oferecer sessões com periodicidade bimestral. As exigências de produção, bem como a execução de um plano de atividades diverso, ditaram outras alterações ao programa, como iremos ver um pouco mais à frente. Embora os dois clubes coincidam nos seus objetivos principais, apresentam, no entanto, algumas diferenças, nas quais vamos destacar apenas algumas. O tipo de literatura analisada, no caso de Nébida, é literatura de lezer. No caso do Clube de Leitura, Féuco, literatura essencialmente de temática científica-técnica. No caso da programação, Nébida é por recargo do serviço da biblioteca. A pessoa que modera é a mesma que a pessoa que coordena o clube. Se bem, contamos com estudantes e professores que, em ocasiões, podem moderar algumas das sessões. A seleção de obras também é realizada por parte da biblioteca e sempre tendo em conta as sugestões das pessoas envolvidas. E sempre também em consideração a qualidade literária. O tema é variado e, bueno, a pessoa coordenadora é responsável de garantir que cada coisa esteja bem. A construção e a dinamização do Clube de Leitura da Féuco é realizada em modo participativo, inspirada em valores como cocriação e aprendizagem partilhada. Os livros são selecionados preferencialmente a partir do fundo literário da biblioteca e podemos dizer que este programa possibilitou até a organização do acervo em coleções temáticas e, em alguns casos, a aquisição de novas obras e exemplares. A produção fica a cargo da equipa da biblioteca, que tem a seu cargo a exploração integrada e a divulgação dos recursos, dos serviços de documentação e informação. As pessoas convidadas para cada sessão também difirem nos dois clubes. No caso de Néveda, são pessoas do mundo, procedentes do mundo literário, tanto com trajetória consolidada como iniciantes. Só em três ocasiões, não podemos convidar as pessoas que escreveram as obras lidas por estar-se afalecidas, caso em que tivemos especialistas da obra em debate. No caso do clube de leitura, damos preferência a investigadores, embora também, na medida do possível, tenhamos já convidado vários autores como oradores do clube de leitura. O espaço, os dois clubes têm um espaço físico e um espaço virtual. No caso de Néveda, o espaço físico é o salão Joana Torres, que é onde tem lugar as sessões, e que às vezes se complementam com exibições bibliográficas, no que nós chamamos aquários de criatividade. E também no espaço em tránsito, que é o espaço de circulação das escadas. O espaço virtual é uma página web, a plataforma Moodle interna, e depois, de cara à difusão, pois temos Instagram, e também para comunicação interna, um grupo de WhatsApp. Na FEUP, inicialmente, a escolha de espaços era inspirada pelo tema em destaque da CETAM. Assim, este programa contribuiu também para a revelação de locais cujo acesso era, não, era público, como laboratórios e oficinas da FEUP. No entanto, desde 2014, as sessões passaram a ter lugar, na sua maioria, no espaço da biblioteca. O clube tem também uma expressão digital, que é a página web do clube, e o repositório eletrónico, que funciona como arquivo das sessões passadas. Uma componente importante, também, dos dois clubes de leitura, é a divulgação de cada uma das sessões, para a qual elaboramos material de comunicação em suporte físico ou digital. Ambos os clubes dispõem de uma imagem gráfica própria, e a divulgação é feita através de listas de distribuição de correio eletrónico, nos meios de comunicação internos da Universidade, e por vezes na imprensa local, e obviamente nas redes sociais. Uma questão importante nos dois clubes foi a incidência da pandemia COVID-19. No caso de Néveda, o ano, este último ano, teve que terminar abruptamente. Sim, as últimas leituras leituras e reuniões. A pandemia fez fechar a universidade, portanto, a biblioteca, então, como foi repentino, não podemos buscar, procurar alternativas. Os livros estavam na biblioteca, e as pessoas não podiam lê-los. Nesse momento, a previsão de que o club se mantenha, recuperando as sessões, neste momento, pretendemos que se mantenha o clube e recuperar as sessões perdidas, já temos mais experiência, em programar sessões virtuais, então, será basicamente virtual, e muitas vezes as leituras também serão leituras eletrónicas. no caso, o clube leitura feo, as sessões foram igualmente suspensas, e a atividade da equipa que produz o clube leitura, que estava em teletrabalho, foi direcionada para outro tipo de programas, mais centrado na pandemia, e nas suas múltiplas implicações para a comunidade de filtro. Na impossibilidade de reprogramar as sessões em modos digitais, foi reforçada a divulgação da página web do clube e dos recursos que aí estão contidos. Divulgamos também outras bibliotecas digitais externas, nas quais os leitores pudessem manter o seu vínculo a leitura. O balanço do clube Neveda é positivo, há sete anos percorremos já há sete anos um caminho que não é exento de dificultades, mas hoje podemos dizer que está consolidado. Temos um orçamento que se mantém cada ano, os estudantes cada vez o número é maior e cada vez repiten ano tras ano, alguns tornan-se colaboradores, o envolvimento dos professores dos professores também é muito maior, o espaço também conta com mais materiais de forma geral, podemos dizer que conseguimos aumentar o gosto pela leitura e a literatura em galego e em português. No nosso caso também já muito foi conquistado nestes últimos dez anos de existência, temos uma marca reconhecida, temos um público fidelizado e crescente e temos também uma série de ferramentas digitais dedicadas ao programa. Projetamos neste momento e a médio prazo um trabalho de observação, de análise crítica e de avaliação do impacto do clube de leitura na comunidade A vontade de estreitar os vínculos entre a cultura literária e a expressão galega e portuguesa esteve na origem da parceria informal entre os nossos dois clubes de leitura a partir de 2018. A viabilização desta parceria tornou-se possível com o apoio do programa IACOBUS. Com o apoio deste programa realizamos já dois programas de mobilidade entre técnicos e duas sessões do clube de leitura. Esperamos retomá-las agora em 2021. Os objetivos desta aproximação e da criação de uma rede atlântica são vários. E os mais importantes é pensar e criar objetivos comuns, projetos comuns, também ligar a Galicia e Portugal aproveitando uma língua comum, assim como promover e divulgar o nosso património cultural. Existem-se algumas iniciativas neste sentido, como um clube universitário que foi criado no 2018 de leitura virtual na Galicia norte de Portugal, mas que não tivou continuidade e o clube é um projeto que nós temos de parceria entre os nossos clubes. Temos potenciais futuros parceiros, no caso de Galicia a parte do nosso, pois o clube de leitura nas marchas da Universidade de Santiago, da Faculdade de Direito, E no caso de Portugal temos, além do clube de leitura FEOP, obviamente, os participantes de um programa que desenvolvemos e nos quais trocamos experiências, boas práticas entre participantes que vinham de bibliotecas universitárias portuguesas com clubes de leitura e que perante a questão da sua opinião sobre a constituição de uma rede de clubes de leitura no espaço atlântico disseram todos sim, gostaríamos muito. Muito obrigada a todos, espero que tenham gostado da nossa comunicação, ficamos à espera das vossas questões. Obrigada. Muito obrigada Susana e Iman. De facto uma experiência extraordinária ou melhor duas e agora falo na parceria com uma experiência única extraordinária que pode servir de inspiração e de exemplo para quem quiser recar e expandir todo o trabalho que vocês já têm experimentado nos últimos anos e que acabou por vos dar um conhecimento especializado de moderação, gestão, alimentação permanente com interesse de clubes de leitura em espaços universitários que têm algumas características específicas. Eu fiquei especialmente ou fui especialmente sensível a questões que são muito interessantes nos vossos clubes como por exemplo o facto de os participantes nos clubes não serem só estudantes mas ser toda a comunidade técnicos professores funcionários etc e de todos eles terem não só lugar mas também papéis específicos que podem desempenhar para fazer funcionar as vossas sessões e perguntei fui-me perguntando um pouco como é que se reúnem ou chegam até vós e até os vossos clubes as pessoas que neles participam se é voluntário se é por convite se é por passa palavra se é por enfim por algum tipo de promoção a partir de unidades curriculares ou de alguns cursos em especial fiquei especialmente interessada em saber que dinâmica vocês experimentaram que se regulou mais eficaz para reunir já tanta gente em torno dos vossos clubes também me perguntei acho que percebi que o regime é livre não é portanto funciona por voluntariado e isto fez-me pensar num aspecto eu estou a partir da experiência eu tenho por referência a experiência no ensino básico e secundário portanto é diferente e é mesmo curiosidade que é a curiosidade é a seguinte se o regime é livre e se é por voluntariado e a iniciativa própria de procurar o clube literário perdão o clube leitura em que medida as pessoas que chegam ao clube não são já leitores isto é pessoas que têm com o livro e a leitura uma relação de uma relação habitual familiar e estão já num nível de procura de livros que é um nível já com alguma maturidade e persistência será que isto é assim ou também procuram e vos chegam pessoas que não têm uma boa relação com a leitura ou da sua experiência escolar do ensino não superior têm uma relação um bocadinho de altos e baixos com os livros e a leitura e depois encontram nesse vosso espaço um espaço gratificante prazeroso que os faz redescobrir a leitura gostava que falassem um pouco sobre isto se puder ser sim claro que sim eu não sei irmã se queres ser tu a começar se queres que eu comece para ti as preparadas como tu quiser podes falar tu se quiser depois é necessário assim vais a irmã está muito preocupada porque tem algum receio que o senhor galego já é uma comunidade é uma comunidade próxima e partilhamos a mesma origem mas posso para iniciar por isso a primeira questão que colocou tem a ver como é que as pessoas chegam até nós até ao clube de leitura e falo no caso do clube de leitura da FEUP nós começamos por fazer um convite aberto a toda a toda a comunidade FEUP como disse bem é muito diversificada e abrange pessoas que desempenham aqui diferentes papéis não sabíamos quem nos ia aparecer nós tínhamos já um panorama digamos que empírico do que era que papel é que tinha a literatura na FEUP porque já tínhamos essa informação dos nossos colegas do atendimento da biblioteca que sabiam muito bem reconhecer quem eram as pessoas que assiduamente vinham reservar e requisitar livros à biblioteca quem eram os principais autores que tipo de literatura é que custavam mas de facto não tínhamos muita perceção assim muito concreta do que nos iria aparecer em termos de público e vou fundir aqui a sua segunda questão portanto esses seriam já os tais leitores maduros já as pessoas que lêem e nós queríamos essencialmente enriquecer essa experiência de leitura das pessoas que já liam dizendo-lhes nós também gostamos de ler e nós damos-vos os recursos para que vocês se sintam aqui também acolhidos e estimulados a ler mas por outro lado também queríamos chegar àqueles que nós já sabíamos que não liam e como a Inma falou durante a nossa apresentação há de facto já bastante literatura sobre esse déficit dessa em termos dessa competência no seio dos estudantes universitários pelo menos então queríamos exatamente chegar a esses particularmente talvez a melhor estratégia e foi por aí que nós partimos nós sabemos que os estudantes da FEUP os docentes são pessoas em termos de de ocupação são muito tomados por as atividades técnicas que aqui desenvolvem e académicas e que a engenharia é de facto levada ao último limite e que de facto é a sua paixão e o seu principal interesse então resolvemos começar exatamente por aí pela literatura que tem uma base tecnológica vá estou a falar por exemplo de Júlio Verne estou a falar por exemplo de Isaac Asimov portanto autores que partiam de uma base tecnológica que fosse entre aspas o isco o gatilho para que as pessoas se aproximassem da literatura que para nós era importante porque o nosso papel aqui também é conduzir ou de alguma forma mostrar introduzir as pessoas no imaginário e mostrar que os recursos de que dispomos são culturalmente interativos e que também o imaginário técnico é algo que enriquece em termos de competência em termos de soluções o trabalho académico que aqui se desenvolve então pensamos que se calhar para seduzir exatamente esses leitores para os mistérios desta realidade literária seria interessante a melhor forma a melhor forma de o fazer era começar exatamente por aí e as pessoas apareceram e apareceram com o apoio de docentes com o apoio de uma figura que foi muito importante que adotamos desde o início e que nos ajudou a impulsionar essa dinâmica que é a figura dos embaixadores que eram pessoas que foram conheceram desde o início o programa do clube de leitura e os seus objetivos e que se comprometeram conosco a disseminar e a trazer gente para o clube de leitura e foi assim penso que de alguma forma te respondi de forma integrada às suas duas questões e aí Irma passa-me da bola Irma muito bem boa tarde Obrigada por estar aqui neste coloquio No caso do clube de leitura Neveda da biblioteca na que eu trabalho da Facultade de Ciencias da Educación Efectivamente como comentaba a creación de um clube de leitura que é algo que se fal por gosto por amor realmente a leitura e é algo que só pode facer só se pode facer desde as persoas que realmente teñen esa pasión por ler por os libros etc. Entón no noso caso é así como como nace esta idea nace a partir dunhas jornadas que se fan na facultade na nosa biblioteca organiza nosa biblioteca no ano 2010 unhas jornadas de libro electrónico e entón a partir de desa reflexión que nace a partir de como o libro electrónico a cabida que ten na nosa bueno na universidade na lectura e como comezamos a idear a creación deste club de lectura precisamente para chegar a lectura de lecer ao que a comunidade universitaria pensando no alumnado mas tamén pensando en docentes en personal de administración porque na universidade a xente está moi centrada no aspecto científico na lectura científica e para chegar a comprender ben a lectura científica é imprescindible ter un hábito de lectura senón é imposible entón decidimos crear este este club previamente realizamos esas xornadas participamos en algúnas iniciativas tamén de outras xornadas para chegar a lectura a universidade e o objetivo do noso club é un tipo concreto de literatura que a literatura en galego porque sí efectivamente a xente que xe a chega ao club e xente a que lle gusta a ler pero lee moi pouco en galego entón descoñecen moitas veces descoñecen totalmente a nosa literatura e temos unha literatura moi rica que pensamos que deve ser coñecida por todo o alumnado e tamén o profesorado un pessoal docente que tamén hai moito descoñecimento o principio tiñamos pouca xente era sobre todo o pessoal de administración e servizos despois tamén profesorado os alumnos e alumnas que xe unían eran poucos e algumas veces estaban como intimidados porque como había moita xente desgeneracións un pouco maiores e profesores que les podían impartir aulas entón pois estaban así algo intimidados viñan algún e despois se iban pero a nosa difusión é para toda a comunidade universitaria entón foi cando xurdiu a idea de solicitar créditos de libre configuración créditos europeos para ver se así o alumnado se animaba máis a vir e foi moi acertado porque empezou a vir xente moito moitísimo alumnado moita moitos viñan por probar porque decían bah pois podo conseguir dous créditos e o único que teño que facer é ler uns libros e asistir a uns encontros pero despois se veía que efectivamente a xente disfrutaba e que a quem realmente non xe gustaba a letura se iba non ficaba no club viña unha vez estaba así va como isto pois non vai conmigo e o deixaban se foi consolidando un grupo cada vez máis máis numeroso de xente que repite ano tras ano incorpora se xente nova e que realmente o disfruta moito porque cando están cando leen a obra e despois se reúnen que a persoa que escribiu esa obra e a comentan con esa persoa se dan conta que se abre un mundo de cuestións que non as que non chegaran ca propia únicamente ca lectura entón desexan ler máis sobre esa persoa e fange preguntas porque pusieron ese final as veces son así como moi inocentes sobre todo así o alumnado de primeiro que se preguntan pois se vai haber segunda parte pero vemos que realmente a xente o disfruta e reconhece que non coñecían esta literatura e que a partir de aí queren ler máis despois dan un paso máis e incluso recomendan traer a xente por que non traedes a esta persoa esta outra claro evidentemente sempre aceptamos todo o tipo non procuramos facer non o que nos piden despois hai xente que quere colaborar dentro do alumnado entón pues vamos yo presenta alguna das persoas que venen prepara toda a presentación que lle vai preguntar despues tamén organizan as actividades porque para conseguir os créditos teñen que facer alguna actividade que normalmente é unha actividade libre pero que dialogue cas obras que leen entón pois hai veces que entre eles deciden asaltar unha aula entón cando está un momento en que está un profesor ou unha profesora impartindo unha aula en unha sala de aula entran de repente de pronto se ponen a ler en alto un poco do texto un parágrafo unha escena ou a representar a facer unha performance entón todo o mundo se queda así parado e son ideas deles non 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 nese momento é cando realmente disfrutas e ves que está chegando a eles e despois por parte do profesorado tamén cada vez participan máis incluso procuramos realizar actividades na biblioteca relacionadas tamén coa lectura expoñer pois que recomenden libros para a lectura de verán entón expoñemos e ponemos que profesor ou profesora recomendou e nos parece importante essa dinámica non é nós vamos para partilhar experiências e dinámicas a e Obrigado.